Para fazer uma pessoa sumir da sua vida, essa é bem ligeirinho, tá? Você vai num bosque, num bosque não tem mato, né? Ou numa praça, junta um punhado de palha. Guarde ela, tá? Guarde ela. Bem guardada, essas palhas, três dias, acende uma vela branca. Pedindo para uma pessoa sumir, assim, para sumir da cabeça dela o passado dela. Isso é para esquecer o passado. Então você vai pedir para sumir da pessoa, olha a sua. Para esquecer aquele passado que fica atormentando, que fica agoniando, que fica matando. Aí você acende a vela, três dias na palha. A palha é de um lado, pode estar em uma vidazinha, um prato de barro. E acende a vela, três dias, na hora de seis horas da tarde. Você acende. Aí quando queima a vela toda, você pega aquela palha, espera uma hora que esteja ventando. Vá para um lugar aberto e jogue as palhas para trás. Pegue as palhas assim na mão, que já estava ali nos três dias. Jogue para trás, pedindo para ir todo o passado. Para esquecer todo o passado, toda aquela angústia, toda aquela vida miserável. Então tenha certeza, pedindo para a Yansan, que a Yansan vai ventar e vai levar todo o passado, toda a tristeza, toda a ruína, tudo que está te massacrando, tudo que está te deixando depressivo. Adquira o meu livro. É www.wilhagirassol.com.br Pague o seguro UOL, boleto. Adquira o meu livro. Entre lá agora. Um abraço do Willian Girasol e muito axé. Um abraço do Willian Girasol.